Esse mundo de festas dá inveja, fala a verdade. Pista bombando, galera na vibe, música boa, mas você sabia que isso pode melhorar, DJ? Exatamente! Participe do Miller Soundclash 2016, pela primeira vez aqui no Brasil e você tem a grande oportunidade de se tornar um DJ internacional. Veja só como funciona. Você tem que gravar um set, subir para o Mixcloud e aí pedir a força para os amigos, para a família, para todo mundo ouvir. Quanto mais plays, mais views você tiver, mais a comissão julgadora vai conseguir enxergar você. Desses quatro, atenção, quatro vão tocar no Clash Club aqui em junho, nos dias três e dia dez. Dois em cada festa. E aí desses quatro, um vai ganhar. Bom será o vencedor e vai para Las Vegas com tudo pago, hotel cinco estrelas, alimentação, festas e muito mais. Você está esperando o quê? Acesse agora o link que está aqui embaixo para você participar. Lembrando que quem ganhar vai lá para fora e vai concorrer com mais oito países. E se ganhar tem muito mais prêmios. Achou que era só? Olha só, esses quatro semifinalistas que tocarão no Clash Club também ganharão cada um dois mil reais em bônus para fazer o curso que quiser aqui na DJ Ban. Então participe a sua grande oportunidade, Miller Sound Clash 2016. Cara, só esperando você. Tchau, tchau.